Alô? Oi, Marinette! Oi, Alia! Marinette, você esqueceu? Eu tô aqui na sorveteria te esperando! Era hoje? É hoje! Tô aqui já te esperando! Tá, já tô indo, correndo! Vem logo! Nossa, eu esqueci completamente que eu tinha combinado de ir na sorveteria com a Alia! Vou ir correndo! Cheguei! Nossa, Marinette! Você demorou, hein? O importante é que eu cheguei, né? Vamos tomar um sorvete, então? Bora, Alia! Eu vou querer o sabor chocolate, e você? Ah, eu quero... Deixa eu ver... De baunilha! Tá bom! Pronto! Vamos sentar? Vamos! Hum, o sorvete tá muito bom! Ai, tá uma delícia! E você tá animada, Marinette, pra hoje à noite? Como assim? Você esqueceu de novo! O quê? Ué, a gente combinou de fazer a festa do pijama hoje! Nossa, como que eu esqueci disso? Eu tô tão animada! Ai, Marinette, você precisa de uma agenda! Você esquece tudo! É verdade! Eu já terminei meu sorvete, e você? Eu ainda não! Espera um pouquinho! Tá bom! Pronto, terminei! Então, agora eu vou lá pra minha casa e à noite a gente se vê, né? Tá bom, Marinette! A gente se vê hoje à noite, tá? Tá! É... Você quer carona pra sua casa? Não, Marinette! Não precisa! Tá bom! Então, nos vemos hoje à noite! Tá, combinado! Tchau! Tchau! Tá, então vou começar a preparar a casa, porque quase que eu esqueço que a Alia veio aqui, né? Ainda bem que ela me avisou! Tá, então vou passar uma vassoura na casa, preparar uma pipoca, pra tudo ficar perfeito! Perfeito! Ufa! Tá tudo limpinho! Demorou um pouco! E deu um pouco de trabalho! Mas, agora eu vou preparar uma pipoquinha e vou comer também um pouco, que eu tô com fome! O que eu posso comer agora, que eu tô com um pouquinho de fome? Deu trabalho! Eu vou comer waffles e leite! Então, vou sentar aqui na mesa e vou comer! Hum! Tá uma delícia! Mal leite! Então, eu vou terminar de comer, aí eu vou preparar a pipoca! Pronto! Agora que eu terminei de comer, eu vou fazer pipoca de micro-ondas! Até porque eu tô com um pouquinho de preguiça de fazer no fogão! É mais fácil! É menos saudável! Mas, também é bom! Hum! Que cheirinho bom! Então, acho que tá tudo pronto agora! É, é só esperar a Alia chegar! Lindum! Oi, Alia! Oi, Marinette! Entra! E aí, você tá animada? Muito! Eu também! Então, a gente vai começar fazendo o quê? Eu tenho tanta coisa pra gente fazer! Vem aí! Você escolhe! Eu acho que a gente tem que primeiro fazer uma coisa! O quê? Só o nome já diz! Festa do pijama! Então, a gente tem que vestir pijama! Ah! É verdade! Você trouxe o seu pijama? Trouxe, sim! Então, vamos lá no meu quarto colocar o pijama? Vamos! É no andar de cima! Vem! Vem! Tô indo! É aqui! Eu preparei esse quartinho porque ele é de beliche! Aí a gente pode dormir junto! Nossa, eu amei! Muito lindo! Eu vou dormir aqui em cima! Tá bom! Alia, eu vou lá no banheiro colocar meu pijama e você coloca aqui mesmo! Tá bom! Vou pôr meu pijama! Tá! Alia! Oi, Marinette! Já tô pronta! Você tá muito fofa! Você gostou do meu pijama novo? Adorei! E o meu? Ah, é muito lindo! Amei! Então agora, bora assistir filme? Vamos! E eu preparei uma boa pipoquinha pra gente! Uh! Que delícia! Bora lá! Bora assistir o filme! Esse filme tá muito legal! Você conhecia? Não conhecia não, Marinette! Tô gostando do filme! É, também é a primeira vez que eu assisto! E eu tô achando bem legal! Ah, e ali o filme foi muito bom! Foi mesmo, Marinette! Eu gostei! E agora? Que tal a gente dar uma rebolada? Vamos dançar! Que música que você quer? Ah, uma bem animada, Marinette! Tá bom! Então, onde que a gente pode ir lá no mesmo quarto? Lá embaixo, na piscina! Vem cá, que eu tenho o lugar perfeito! O que a gente vai fazer aqui, Marinette? No banheiro? Sim! Marinette! Vou mostrar pra você! Vem, Alia! Marinette! É muito estranho! Dança aqui fora! Marinette, é estranho, mas é legal! Seu banheiro é tão grande que dá até pra dançar! Olha! O que que foi, Marinette? Eu não sei se eu rio ou se eu choro! Por quê? Eu estrangei meu pescoço! Também você dançou demais, Marinette! Eu acho que é bom a gente dormir! É verdade! Eu também tô bem cansada! Eu vou embaixo, então! Eu vou em cima! Boa noite, Alia! Boa noite, Marinette! Que barulho foi esse? Marinette! Você escutou também? Sim! O que que é isso? Não sei! Vai lá embaixo ver! Você que vai! Ai não, Marinette! Eu tô com medo! Vai você! Mas eu também tô! Ah, e agora? Vamos nós duas! Tá bom, vamos! Eu vou na frente! Eu vou pegar o Lantaro que tá um pouco escuro! Tá bom, vai na frente! Vamos lá, Alia! Vamos! 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 Ai, olha, eu tô com muito medo! Ai, o que será esse barulho, Marinette? Alia, eu tô vendo uma coisa! Ai! O que é isso? Alia, o que foi isso? Volta! Ai, socorro! Ai! Alia, o que foi isso? Marinette, parecia uma pessoa! Marinette! E agora? Tô com medo! Ai, eu não sei! Ha 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 ha! Eu voltei! Socorro, Marinette! Quem que é ele? Ele é o Máscara! Máscara? Quem é o Máscara? Um dia ele me sequestrou e o Adriel me salvou! Estamos em perigo! Vamos fugir daqui! Eu acho bom! Olá! Eu vou o Máscara! Tenho! Lasso do Máscara!